Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês a videoaula desse conjuntinho. Hoje eu vou fazer só o short. Próxima aula eu vou trazer do topzinho. Vou passar aqui a medida para vocês, desse quanto ele ficou. Esse ele ficou com 17 centímetros de altura e a largurinha dele ficou com 22. 22 na largura. Ele aqui é de 0 a 3 meses. Eu vou deixar algumas medidas aí na videoaula aí para vocês basearem, né? Mas o certo é vocês tirarem a medida na cintura da criança. Vocês vão pegar a criança e vão tirar a medida dela pela cintura. Tá? O mais certo é esse. Medir pela cintura da criança. Temos aqui uma bonequinha. O que vocês vão fazer? Vão pegar uma fita métrica e vão medir na cinturinha da criança. Aqui, ó. Vou medir na cinturinha dela. Aí, aqui, vocês vão começar a iniciar o cós, tá? Vocês vão começar já a iniciar o cós. E fica até mais fácil de vocês fazer a medida certa, né? Então, vamos iniciar o nosso trabalho. Vou primeiro fazer o short hoje. Na próxima videoaula, eu vou fazer a blusinha, tá? Hoje eu vou iniciar só o short. O topzinho vai ser na próxima videoaula. Vamos agora iniciar a aula. Vou iniciar aqui fazendo as correntinhas. Esse daqui eu fiz 39 centímetros, que é de 0 a 3 meses. Ele é 39 centímetros até 41 centímetros. Eu vou deixar uma tabelinha aí no vídeo quando eu for editar. Eu vou fazer agora só uma pequena amostra para vocês, que ele é bem simples de se fazer. Vou subir aqui umas correntinhas. Eu vou fazer só uma amostra para vocês. É feito o cós em ponto relevo. Acho que tá bom. Já ficou bem grande essa amostra. Aí, vocês veem aqui, ó. Tá pegando assim, vai botar tudo direitinho. Ficar só de um lado só, que é o lado direito, né? Aqui. Vamos traduzir a agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. Fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui agora mais três correntinhas. E vou trabalhar agora em cima de cada correntinha dessa, um ponto alto. Trabalhar agora corrente por corrente, fazendo um pontinho alto. Vou fazer as minhas aqui e retorno já. Terminei esta carreira. É só uma pequena amostra, pessoal. Aqui vocês vão fazer a cintura da criança. Aí, vocês vão tirar a medida da cintura da criança, que eu já expliquei, né? Agora, aqui eu tô fazendo só uma pequena amostra, porque ele é bem simples de se fazer. Rápido, vocês fazem um shortinho desse pra vender, um conjuntinho desse. Vou lá, agora, fechar com um ponto baixíssimo. E subir aqui mais três correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui, pegando dois pontinhos pela frente. Ó, e dois pontos por trás. Peguei esses dois, agora eu vou pegar por trás. Trabalhar mais duas, mais uma vez. Vai ficar dois pontos aqui, trabalhado, pegado por trás, e dois pela frente. Vamos trabalhando nele assim todinho, até quando chegar aqui no final. Vou finalizar. Quando chegar no final, pessoal, se tiver sobrando só um pontinho pra vocês trabalharem, não tem problema. Vocês vão pegar ou pela frente ou por trás, e vai trabalhar nele. Já esse daqui, já conta com ele pra ficar fazendo pazinho, ó. Pra ficar fazendo um pau. Então, a gente vai fechar em cima dele. E vamos subir aqui três correntinhas. E as três correntinhas, vamos trabalhar de novo. Mais uma carreira de branco. Na próxima carreira, eu vou trocar a cor. Onde a gente trabalhou pela frente, vamos trabalhar pela frente. A gente foi por trás, vamos trabalhar por trás. Ó, pela frente. De dois em dois, ó. Dois pegados pela frente, ó. Vou fazer o meu aqui todinho, retorno. Finalizei agora essa carreira, eu vou cortar pra iniciar a próxima cor. Vou iniciar com a próxima cor. Vai ser trabalhado duas carreiras com a mesma cor. A próxima carreira. Onde eu terminei, vou iniciar a próxima. Próxima cor, né? Aqui, vocês dão um nozinho. Pode dar pra ficar mais seguro. Vamos subir aqui mais três correntinhas. Um, dois, três. Agora, eu vou trabalhar onde eu trabalhei pela frente, eu vou trabalhar pela frente. Dois pontinhos altos. Onde eu trabalhei por trás, eu vou trabalhar por trás. Vou fazer essa carreira e mais outra. Finalizei agora, vou cortar a carreira, né? Pra me continuar a próxima com o fio branco. Eu vou só jogar aqui pra trás. Depois, longe de vocês, vocês vão fazendo aí o acabamento. Vou iniciar agora pra próxima carreira, que é o branco. Vou trabalhar aqui mais duas carreiras dessas. Tá? Um, dois, três. Vou trabalhar fazendo mais duas carreiras em ponto relevo. Pegando pela frente e por trás. Tá? Ó. De dois em dois. Pego dois pela frente. Eu não vou fazer direto com vocês, porque isso é ponto de repetição. Vou fazer minhas duas carreiras aqui e retalando já. Finalizei, pessoal, as duas carreiras brancas em ponto relevo. A outra cor em ponto relevo. Eu finalizei com duas carreiras em ponto relevo. Sendo que o meu shortinho eu não fiz no final com dois pontos em relevo, ó. Observe, eu não fiz. Mas a criadora fez lá com dois pontos em relevo. Finalizando. Eu tô fazendo esse daqui pra vocês. Mas é a opção de vocês. Se quiserem colocar os dois, coloque. Se não, coloca só do jeito que eu fiz aqui. Tá? Agora, vamos subir aqui três correntinhas. No mesmo local aqui, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar cinco pontos de base com um aumento no quinto ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou trabalhar com um aumento. Cinco. Agora, um aumento. Junto. Ficou um aumento, ó. Trabalhei os dois juntos. Vou trabalhar agora mais cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco. Vou trabalhar mais outro ponto. Ficou dois juntos. De cinco em cinco, tem aumento. Um, dois, três, quatro, e cinco. Um aumento. Vou finalizar aqui e retorno já com vocês. Tá? Tá? Pronto. Agora, eu vou fechar aqui, né? Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui. Três correntinhas e vamos trabalhar ponto sobre ponto de base. Tá? Não vai ter aumento, não. Esse daqui. Vai ser trabalhar só ponto alto sobre ponto de base. Agora, nós vai ter aumento. Vai ser trabalhar só ponto alto sobre ponto de base. Até dar aqui no pezinho pra gente fazer a divisão. Esse daqui eu trabalhei do cós. Tá aqui, ó. Do cós até aqui no pezinho, onze. Onze centímetros. Fiz com onze centímetros. Se você estiver fazendo aí pra uma criança, vocês pegam a roupinha dela, um shortinho. Aí, vocês vão medir. Tá? Do pezinho lá até embaixinho aqui, ó. Embaixo. Pra gente fazer a divisão. Eu vou fazer aqui umas carreiras. Que como esse daqui só é amostra, eu vou fazer umas carreiras e vou voltar pra gente fazer a divisão das pernas. Tá? E aqui, agora, eu vou cortar pra iniciar do lado... Do lado direito, né? Lá. Começar lá do lado direito. Aqui, agora, meus amigos, vocês vão fazer assim. Vão contar. Vocês vão contar as quantidades de ponto que tem aqui, né? Vocês vão contar aí. Se der cem, é cinquenta pra cada lado. Se der cento e dez, é cento e cinco pra cada lado. Vocês vão contar esses pontinhos aqui tudinho aí e vão fazer aqui a emenda. Agora, eu vou iniciar do lado direito aqui pra dar certo. Eu vou iniciar aqui, vamos supor, vamos supor aqui é o meio. Ó, já contei, né? Aqui é o meio. Vou iniciar aqui a linha agora. Vou subir aqui agora... Três correntinhas, vou trabalhar aqui três correntinhas, né? Uma, dois e três. Agora, eu vou lá do outro lado, lá. No outro lado e faço um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Faço um ponto aqui baixíssimo e fecho. Agora, eu vou virar mais uma vez aqui pra dentro. E vou subir aqui um ponto alto agora. Um e dois. Contando com isso daqui, já fica uma correntinha já de três... Um ponto alto de três correntes. Vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto de base. Tá? Vamos trabalhar assim pra poder... Essa emenda, eu fiz isso, eu cortei, porque a emenda, pra ficar do lado atrás, pra ficar pra trás, ó. Tá? A emenda fica aqui pra trás, e daqui vai ser a frente. Por isso que eu cortei... E... Cortei a linha e vim iniciar na frente, ó. Eu iniciei aqui na frente, tá? As três correntinhas. Pra dar certo. Eu vou trabalhar agora aqui ponto sobre ponto de base. Vou trabalhando aqui até lá no final. Agora, eu vou fazer a separação. Trabalhar onde eu trabalhei aqui os três pontinhos, as três correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Fiz os três pontos altos, agora eu vou fechar com o ponto baixíssimo. Vou subir aqui mais três correntinhas. E vou trabalhar agora... Ponto relevo. Pegando... Dois pela frente e dois pontos por trás. Vai ser o modelo do cós. E vou trabalhar daqui, nele, retalho já. Vou finalizar com o ponto baixíssimo, essa carreira, pra continuar a próxima carreira. Ó. Puxar aqui pra frente. Depois, pessoal, vocês vão fazer o acabamento de vocês aí bem direitinho. Eu não tô fazendo, porque daqui é uma amostra e não precisa fazer. Tá mostrando pra vocês, né? Como é que pode fazer o acabamento aí. Vocês podem colocar até uma colinha depois. Pra não ficar aliciando aí. Vou iniciar a próxima carreira com outra cor de linha. E vocês vão fazer aí só uma carreira dessa cor. Ou qualquer outra cor que vocês estão fazendo aí. Tá? Vou iniciando aqui. Eu vou fazer só uma carreira dessa e a outra de branco. Só. Vou fazer aqui só três carreiras em ponto relevo. Uma de linais e o outro branco. Tá? Ó. Vou continuar trabalhando agora. Pegando pela frente. Os dois pontinhos. E os outros dois lá por trás. Ó. Vou fazer essa carreira e mais outra. Outra de outra cor, né? A outra carreira é branco. Vou fazer só essa dessa cor. Esse só é ponto e repetindo. Ó. Veja aqui. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão fazer só uma carreira de outra cor. E a outra branca. Aí, encerra, tá? Eu vou fazer a minha aqui nessa perna. Eu vou encerrar e retorno pra gente continuar a próxima perninha. Tô finalizando essa carreira pra mim continuar a próxima. Essa próxima agora eu vou só cortar aqui. Eu vou só iniciar pra vocês. Que ela é do jeitinho dessa daqui que nós fizemos. Então, eu vou só iniciar lá pra vocês, tá? Eu puxo aqui pra dentro e depois eu corto. Tô achando muito lindo esse shortinho. Tô gostando mais do que esse. Eu achei esse daqui fofinho. Eu vou comprar até uma boneca pra vestir esse short. Vamos lá. Iniciar aqui. Vou começar bem aqui no pezinho. Fazendo logo um ponto alto aqui. Três correntinhas. Agora, eu vou trabalhar. Vou trabalhar aqui, ó, onde nós fizemos os três. Então, vamos continuar fazendo os três aqui, ó. Fazemos os três aqui. Vamos fazer os três também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bem no pezinho. Pegar. Cadê, menina? Tá tanta linha aqui que tá me atrapalhando. Tem que cortar essas linhas. Tá me atrapalhando. Pronto. Onde eu trabalhei os três pontos, eu vou trabalhar no mesmo lugar um ponto alto. De novo. Ó. Um. Dois. E três. Pronto. Eu fiz os três pontos. Eu vou pro próximo aqui. E vou continuando fazendo ponto alto sobre o ponto alto de base. É só repetição. O que nós fizemos aqui desse lado, que foi feito aqui, vamos fazer nessa perna de novo. Tá? Eu não vou fazer tudo com vocês, porque vai ficar um vídeo repetido, né? Essa parte aqui repetida. Eu vou retornar quando tiver tudo feito. Tá? Pronto. Aí, vocês vêm fazendo. E... Aqui embaixo, ó. Faça. Fecha. Aí, vocês vão cortar. Cortar não. Vocês vão subir. E fazer... Esse ponto em relevo, ó. Vocês vão subir e fazer ponto em relevo. Depois, eu vou fazer essa carreira pro último resto. Só vai ficar três carreirinhas em ponto em relevo aqui. Tá? Eu retorno já. Meus amores, terminei. Ó. Como ficou lindo, né? As barrinhas aqui. Do jeito que eu fiz aqui, vocês vão fazer de vocês. Só vão aumentar o tamanho que vocês quiserem. À medida que vocês quiserem também. Vocês podem colocar pelo lado de dentro aqui. Aqui dentro, gente. No coiso. Um elástico, por exemplo. Pra segurar na cintura da criança. Pode colocar um elástico fininho. Que dá certo também. Ou então, um cordãozinho. Eu não quis colocar o cordão. Mas, vocês colocam o cordão. Porque a blusinha de aqui, o topzinho. Ela já tem um cordãozinho, ó. Ela já tem um cordãozinho. E fica muito cheio de lacinho, né? É por isso que eu não coloquei. Eu vou trazer a próxima videoaula ensinando fazer esse topzinho, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Eu amei esse shortinho. Como eu falei, eu tenho que comprar uma boneca pra vestir esse shortinho. Tá uma fofura. Ficou muito lindo. Já gostei mais do que isso. E até a próxima videoaula. Um beijo no coração de todos. Tchau! 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 Tchau!